E aí Caralho, mano, esse boot que eu comprei aqui, o bagulho é da hora, hein, mano Ah, acho que tá suave mesmo esse outfit aí pra nós Andar naquele pião, antes ia tá bala, mano Acho que eu vou treinar uns driftão aí pela cidade Mas provavelmente eu vou chamar a polícia, né, mano Não, mas tá suave Vamos ver como que a polícia dessa cidade é, mano Bom que se eu achar alguém pra correr aí, nós já correm Já tirou o Skyline, peguei a chave dele Vem pra mão, ó Ave Maria, mano, esse carro é muito lindo, vai, isso é louco Aí, ó, marcha Fazer uns driftão, vai, isso é louco Sem maldade, mó saudade de fazer uns drifts Nossa, mano, já ajustei o turbo dele e agora o barulhinho tá mó da hora, velho O barulhinho ficou zero, hein, mano Ó, reduzidona Fazer uns driftão aí, mano, isso é louco, fica suave O barulhinho dele ficou muito louco, mano, olha isso, velho Caralho Nem parece que só um negocinho, só uma fitinha deixa o barulho assim, mano Sério, baguim mó visto, velho ficou mó da hora Ó Ave Maria, do meu Isso é louco, mano Depois eu dou uma passada no Max, eu não vou achar ninguém pra correr Maldade Ó Tá andando papo, mano, ó Vamos treinar uns driftão aí, velho Vamos ver o que que sai Eita Caralho, doido, o cara tá correndo pra porra Ó, mano, o drift que ele tá fazendo também Isso é louco, viado Nossa, mano Mandei muito, isso é louco Sem maldade Nossa, agora eu meti macho aqui no Mac, velho Sem maldade, eu tô na boa fome, velho Não, peraí Vou ter que mandar mais um drift ano Isso é louco Ó Fazer um Voltan, né Eita porra Ave Maria, mas agora foi zoado Vamos lá no Mac agora que eu tô cheio de porra Caralho, mano Terminei de comer aqui, velho Agora vamos que vamos pra casa, né, velho Sem maldade Mó preguiça, mano Mó preguiça, mano Isso é louco Ah, mano, não acredito Eu tô vendo a viatura lá no retrovisor, velho Ah, mano, vou cortar pra cá, velho Espero que ela não venha atrás de mim, velho Sem maldade Se ela virar a rua, velho Fudeu Nossa, o NEC tá vindo atrás mesmo, mano Agora fudeu, velho Tô que parando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Caralho, que fuga de lucro foi essa, velho Sem maldade Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Não, velho Sem maldade Eu não posso nem tá dando fuga com esse carro, mano Esse carro aqui é foda pra batida Caralho, mano Minha turma já foi embora, velho Meu Deus do céu, mano Não, e foda é que é um carro fácil de ser reconhecido, mano Agora vai ficar marcada a porra do carro Caralho, e agora, velho Sem maldade Meu Deus do céu, mano Nossa, eu não posso nem tá dando fuga com esse carro, tipo Tô que pariu Mas também eu ia parar, né, mano Parar o carro é foda Porque, tipo assim É, né, mesmo assim Eu podia cuidar do fuga com a porra do carro, né Mas ele teve o que eu fazer, né, né Ele teve jeito Mas acho que o Roger nem vai ficar sabendo dessa fuga, né Maldade, espero que ele nem fique sabendo Senão ele vai comer na minha mente Ah, caralho Não, velho, pra piorar Eu acho que ele já deu uma raladinha na porra do carro ainda, né Acho que é foda, velho Espero que ele não me ligue hoje Eu não tô com a cabeça pra fazer o filme lá não, né Não, velho Olha que entrada que é essa, velho Nossa, mano, foda Eu não conheço muito bem a cidade, hein Eu tô perdido as minhas entradas, velho Ah, mas é isso, mano Felizmente ele tinha que dar fuga, né Não teve nem o que fazer O Skyline tá aí E é isso Vou dar um salve nos moleques, mano Pra gente fazer alguma coisa hoje Pra poder distrair Deixa eu ver se quebrou alguma coisa Ah, não quebrou nada não Graças a Deus, hein Dá um salve nos moleques Ver se nós faz alguma coisa aqui, mano Ai, que ódio, que ódio Amém